Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais uma resenha pra vocês de outro perfume da Robi Rose e dessa vez é do Ego. Olha que frasco maravilhoso! Ele começa aqui bem escuro, quase preto, e vai ficando vermelho. A tampinha é um vermelho bem escuro mesmo. Parece meio que uma estrela, né? O formato de uma estrela, meio que de uma guitarra. Lembra um pouco aquele rock da Shakira, a embalagem. Lembra um pouco, tá? A caixa dele é assim. Ele vem 100ml e eu paguei R$ 59,90. Atrás tá escrito assim, uma fragrância ousada, sofisticada e sedutora. Para mulheres que são apaixonadas pela própria essência. As notas de saída são bergamota, limão siciliano e amêndoa. As notas de corpo são tuberosa, jasmin e flor de laranjeira. As notas de fundo são fava tonka, cacau e sândalo. Tá escrito aqui que ela é uma água de colônia, tá? Dentro da caixa ela é uma cor de rosa meio salmão. O borrifador é muito bom, ó. Vocês podem ver que a qualidade da embalagem é super boa. Aqui é uma estrelinha. E bora lá dar uma borrifada para falar para vocês o que eu sinto. Gente, eu consigo sentir assim logo de cara a amêndoa. Uma amêndoa bem adocicada, bem adocicada. Essa bergamota com esse limão siciliano, eu quase não consigo sentir. Já as notas florais, eu consigo sentir algumas como se fossem flores brancas, bem frescas. E essa nota de cacau, eu também consigo sentir como se fosse um chocolate amargo. Mas assim, no quesito projeção e fixação, apesar dele ser a embalagem que mais se destacou, acho que de todas as embalagens, a que mais se destaca é essa daqui, pela cor, né? Você já acha que vai ser um super perfume, que vai, tipo, ser uma rasa quarteirão, vai ser doce, quente e tal. Realmente ele é doce, realmente ele é quente. Porém, a fixação dele não é tão boa, tá? Ele fixa em torno de umas duas horas, duas horas e meia no máximo, se você tomar banho com ele. E ele projeta aí cerca de meia hora, quarenta minutos. Depois ele fica bem rente à pele. Eu vi na... Na... Na alguns comentários dos vídeos meus, né? No vídeo que eu fiz de comprinhas da Ruby Rose. Que o pessoal tava falando que ele é inspirado no Good Girl. E eu acho que não é, não. Eu acho que o Good Girl é bem mais... Girl, girl. É bem mais adocicado. E ele é bem mais fresco também. Deixa eu dar mais um pouco o porrifado, que eu acho que ele já sumiu. Esse daqui eu já consigo sentir as notas. Eu consigo sentir bastante a amêndoa e o cacau. Como se fosse uma mistura do cacau com a amêndoa, mas... Um cacau como se fosse um chocolate amargo, tá? Eu achei ele bem ok, bem usável pro dia a dia. Não é um perfume noturno, tá? Pode usar durante o dia normal, tranquilamente. E é isso, gente. É... Ah, outra observação que eu tenho pra fazer. Quando eu comprei ele, que eu vi essa caixa escrito Ego. Eu falei assim, gente. Eu acho que ele vai ser inspirado no Egeo de Oboticário. Falei assim, nossa, ele vai ser doce. Eu não vou aumentar, ficar perto dele. Mas não. Ele não é adocicado. Ele é até meio... Como que eu posso dizer? Amargo. Meio amarguinho, assim, sabe? Amadeirado um pouco amargo. Eu achei bem ok, bem tranquilo. E é isso, gente. Essa foi minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.